Música A Matel, há dois anos atrás, convidou a Riachuelo pra pensar numa coleção pra celebrar os 60 anos da Barbie. A gente adorou, claro, né, quem não gosta de Barbie, mas a gente, quando começou a ir a fundo mesmo na história da Barbie, a gente entendeu como isso poderia ser profundo. E a ideia, desde o começo, era que o maior número de pessoas se sentissem representadas. Hoje a Barbie tem mais de 200 profissões, tem 7 tons de pele, 24 tipos de cabelo. Então, na hora que a gente viu tudo isso, a gente viu que era muito forte e falou, essa é a história que queremos contar. Ficou super claro nesse momento que não tinha pessoa melhor pra interpretar isso do que o Alexander Kovic, através da La Garçone, uma marca que a gente ama. A ideia é que a gente fizesse essa coleção, mas que essa coleção fosse de fato pra todos, né, que incluísse pessoas com mobilidade reduzida, também todos os tamanhos, né. Então a coleção inteira vai desde o PP até o G3, que é um super tamanho que dá pra muita gente que é maior, de fato mais alta ou mais gorda. Eu sempre gostei de moda. E o que eu acho mais legal é a liberdade que você pode ter. É a moda entender que ela tá sendo feita pra todos. Hoje em dia, todo mundo tem a sua voz pra querer o seu espaço. De a gente plantar sementinhas, né. Se você plantar a sementinha numa roda de amigos e falar sobre um assunto que as pessoas, na maioria das vezes, não falam sobre, vai ficar ali uma reflexão. A partir do momento que a gente entender que somos todos diferentes, não somos todos iguais, a gente vai começar a respeitar a diferença de cada um. Somos todos diferentes, esse que é o grande barato do mundo. Eu acho que esse momento serve pra inspirar outras marcas, né, pra isso virar um movimento grande daqui pra frente. Eu tô muito orgulhosa, porque eu já sou da família Riachuelo há quase quatro anos. Então, parabéns, viu, pela iniciativa e vamos curtir esse desfile. Eu acho que a Riachuelo tá sempre com os projetos mais interessantes. E o fato de fazer com a Matel, quer dizer, a Barbie é uma coisa famosérrima. chamar um estilista de sensibilidade como o Alexandre, porque ele fez as coleções não só com o talento que ele tem, mas com o coração. E a gente viu o quanto as pessoas que precisam de inclusão ficaram bem com a roupa. Isso não acontece por acaso. E a Riachuelo falar disso, se preocupar, promover, estudo, é uma coisa que eu acho notável. Por a Barbie, apesar de todo mundo não saber, tem a sua transgressão por trás, porque a Barbie é todo mundo, são todas as possibilidades. Então, são coisas que nós aprendemos nesse ano de trabalho, que a gente foi se apaixonando cada vez mais pelo projeto, e tendo a certeza que a gente entrou num projeto mais certo possível, que tem muita sinergia com a La Garçona. Participando aqui dessa coleção fantástica Riachuelo La Garçona, abrindo os olhos para a sociedade, abrindo as oportunidades, mostrando que a gente pode escolher e não ser escolhido pelas peças, pelas roupas. Eu acho que é uma grande abertura para a sociedade como um todo, de incluir todos em tudo. Nós somos todos diferentes, cada um com as suas características, e é tão lindo você ver isso aqui, entendendo que a moda é feita para todo mundo. A gente fez esse evento aqui hoje em parceria com a Secretaria do Direito da Pessoa com Deficiência, então foi realmente assim, muitas coisas conspiraram a favor da gente estar aqui hoje, celebrando essa parceria, e que o que eu mais quero é que ela abra muitos caminhos, e que as pessoas possam cada vez mais falar sobre e normalizar a diversidade e a inclusão. Hoje as pessoas com deficiência em São Paulo, e certamente vão pelo Brasil todo, elas vão para um palco diferente, um palco de direito, um palco de beleza, um palco de diversidade, que é a moda. E conseguimos, não é? Com parceria da Matel, parceria da Riachuelo, são pessoas que abraçaram a causa, são pessoas que acreditam que pessoas com deficiência continuam tendo a sua competência, independentemente da sua deficiência. Não é a deficiência que limita ou delimita o que você tem de competência, de sabedoria, de sonhos, de vontade. Agora, quando acha parceiros como vocês, que abraçam, que ficam com a gente, que estimulam, que acreditam, tenham a certeza, o mundo vai ser melhor, o mundo vai ser justo, porque só tem justiça de um jeito, com oportunidades iguais. Vocês foram os primeiros a fazer um desfile de moda desse tamanho, dessa magnitude, com esse respeito e colocando dignidade para todo mundo. E acho que é um grande orgulho, na verdade, apresentar esse desfile, essa coleção que tem realmente a inclusão, não só na mensagem, mas também na forma. o casting foi escolhido a dedo, realmente foram pessoas muito pensadas, porque juntas elas representam a beleza que a gente enxerga na diversidade e na inclusão. Legenda Adriana Zanotto